Hoje eu não vendo nenhuma dúzia fiada, nenhuma. Boa tarde, minha comadizinha. Boa tarde, meu pado. Bora comprar uma bananinha. Você tá vendendo, né? É, meu cumpadre. Olha, chegou uma menina enxerida aqui em casa que me obrigou a vender essas bananas, meu cumpadre. Você me acredita? Teu tanta raiva por mim, meu pado. Eu comi essas bananas tudinhas. Oxide, que menina foi essa? Oxide, meu cumpadre. A mesma que vai lá na sua casa. Qual? A menina Precisão, o nome dela, Precisão. Oxide, a Precisão lhe obrigou a vender as bananas, foi? O nome dela é Precisão, meu pado. Eu não sei de nada. Pois é. Minha comadizinha, quanta é a duzinha dessa banana? Ah, meu cumpadre, dessa daqui que é mais pequena, é de cinco, não tem? Cinco reais a duza. Sim. E essa daqui, a duza, é dez real. Dez, que ela é grandona, meu cumpadre. Olha, só uma dela, ó, vale por duas dessa daqui. Só pra você ver, eu gosto de de falar e provar. Uma, duas, ó. Dentro do tamanho. É mesmo. Minha comadinha, por que que você inventa de vender banana verde? Banana verde, por favor. Não tá verde não, meu cumpadre. Hum, a gente já vem com vontade de comer uma bananazinha madura. Aí quando chega, ó, esperar quinze dias pra madrusser. Não. Ó, você que vai escolher. Tem as de vez, tem a madura e tem a esverdeada. Porque tem gente que gosta de comprar essa esverdeada, pra demorar ficar madura, não tem? Enquanto as outras comem as outras maduras. Tá bom, minha comadinha. Eu vou querer uma dúzia dessa vinda aqui, viu? Dessas malazinhas. Pode escolher, meu cumpadre. Se quiser madura, escolha madura. Você que sabe. Uma, duas... Uma não, cumpadre. Hã? Aqui é três. Olha aí, ó. É porque elas são unidas, não tem? Ó, uma, duas, três. É porque elas são unidinhas. Minha comadinha, não faça uma coisa dessa. Que coisa, meu cumpadre? Não faça uma coisa dessa, uma feura dessa. Se tá tudo emendadazinha desse jeito, papai do céu não fez, foi tudo emendadazinha, tudo isso, só numa. Não foi? É porque ele quer que aqui seja só uma bananinha. Não faça isso. Meu cumpadre, pensando bem, sabe como que é mesmo? Fale dizendo, aqui só é uma. Uma, duas... Ô, cumpadre, vai escolher agora só as emendadas, é? Não é pra vender, não. O cliente escolhe a que ele quer, minha comadinha. O cliente é quem tem razão. Duas, três, quatro... Ô, gente, você disse que não quer verde, só porque a emendada você escolheu. Eu boto pra madrussé, eu espero. Três, né? Que eu falei, três. Três, quatro, cinco. Essa aqui é separada. Quatro, cinco. Não tem mais nenhuma emendadinha, minha comadinha. Quatro, cinco. Não tem, não. Quatro, cinco. Cinco mais cinco, nove. Cinco mais cinco, nove. Nove mais três, onze. Onze. Falta a conta pra doze, minha comadinha. Duas. Onze, doze. Ah, só uma. Só uma, minha comadinha. Doze. Ah, deixa ele pagar aqui. Ô, gente, comprou só uma dúzia, vai lá, vai nas bananas tudo. Não, não vou vender mais nenhuma dúzia. Vendo, não. Vai comer mais de dinheiro, ó. Vai comer minhas bananas, rapaz. Tchau, obrigado. Só uma dúzia. Já acabou com as bananas, não. Vai comer. Demora dar um cacho de banana. Quando a gente, quando dá, a gente dá pra vender. Não, vai comer tudinho. Que eu sei que aqui, foi eu que plantei, não tem veneno. Ah, rapaz. As emendadas, agora não vou botar mais nenhuma pra vender. Eu vou comer tudo. Não, vai 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 comer tudo.